Fala rapaziada, beleza? André PJ na área, começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é o canal circuitativo, um canal dedicado à produção musical. Se você está procurando algum vídeo para resolver algum problema, com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos, levando macetes do áudio para que você possa sim produzir um som de qualidade. Então, ficou curioso? É só ir lá na nossa playlist que com certeza tem um vídeo para você. E para você que está chegando agora, não se esqueça, se inscreva no canal, clique no sininho, divulgue para os seus amigos, para que essas informações possam chegar a pessoas que precisam. E para você que está chegando agora e você que já é do canal, lembrando que o circuitativo ainda continua com aquela mega promoção. Você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente. Ficou curioso? É só entrar em contato pelo e-mail, circuitativobrasil, arroba gmail.com, circuitativobrasil, arroba gmail.com. O e-mail está aí, na descrição do vídeo. Vamos lá, então. Vídeo aula de hoje. Sempre me fazem essa pergunta sobre limpeza de vocal, né? André, como é que eu limpo essa ambiência? Eu gravei minha voz, mas entrou, a reverberação foi captada do instrumental da galera tocando. Como é que eu faço para fazer uma limpeza expressiva no meu vocal, tá? Agora eu vou partir para um outro programa. aqui, que é o RX8, tá bom? Ele é da Isotope e ele é um programa de restauração e ele tem várias ferramentas aqui que você pode trabalhar, de verbe para tirar aquela reverberação da música que ficou lá no fundo, entendeu? Você pode mexer para retirar e ele faz, na verdade, uma restauração cirúrgica no seu áudio, tá? Esse programa da Isotope, tá? Ele vem em VST também, mas aqui tá o layout dele, no caso a interface dele, tá? E você pode trabalhar isso e melhorar cada vez mais, de repente tá com uma deficiência ali de noise, tem muito, muito chiado, tirar um pouco noise, entendeu? Dá para fazer várias coisas porque tem várias ferramentas de S, The Room, tá? Também tem várias ferramentas aqui que você trabalha cirurgicamente essa reconstrução ou restauração do áudio, tá bom? Mas não é isso que eu vou mostrar aqui, eu não vou mostrar as ferramentas, eu vou mostrar só uma função que é essencial para você fazer a limpeza. Vamos lá, então? Vou abrir aqui, Open, tá? Vou pegar o vocal, só o vocal e eu vou fazer a restauração tirando essa, essa, esse vazamento, né? Essa ambiência e deixando só o vocal. Como é que eu faço isso, André? Tem uma ferramenta aqui chamada Music Rebalance, tá? Que ela é usada para você fazer o balanço entre percussão, instrumental, o baixo, entendeu? A voz, você faz um balanço como se fosse uma mix, retira o vocal da música também, entendeu? Às vezes você quer só o instrumental, tira só o vocal, faz um montão de coisa essa função aqui e é muito boa, tá galera? Então o que eu vou fazer aqui é o inverso, eu quero só o vocal e vou tirar todo o instrumental. Você pode ver que eu baixei tudo aqui e só deixei o vocal aqui, ó. Olha o toque de mágica, vou, dou um render, tá? Então você repara aqui, já pelo gráfico, ele já fez a separação, que eu boto aqui a separação em 100%, tá? É, não mexo aqui, eu deixo em gold mesmo, se você quiser mexer não tem problema, mas eu não mexo nessa funcionalidade da qualidade aqui, eu deixo em gold. Boto em 100% só aqui, deixo só o vocal e zero o restante do instrumental. Como eu expliquei, quando é uma ambiência bem baixinha, lá no noise reduction, eu consigo já resolver sem afetar o vocal. Mas quando é um vazamento, no caso que foi aqui, é um vazamento até um pouco alto, expressivo, que entrou pelo microfone, eu consigo resolver sem afetar o vocal. Deixa eu dar uma frisada aqui, deixa eu exportar isso aqui, tá? Eu vou exportar e a gente agora vai fazer o que? A comparação, né? Pra ver como é que ficou um e ficou outro, né? Esse aqui seria o vocal limpo, tá bom? Seria o vocal que eu limpei lá no RX-8, tá bom? E a gente vai fazer agora uma comparação aqui, vamos lá? Vamos fazer essa comparação, vamos ouvir o noise reduction, né? Pra tirar o vazamento, você vai ver que afetou mais a voz. Você que vê que algumas frequências desapareceram, né? E afetou a voz. Agora vem melhor, né? Muito mais perfeito do que com o noise reduction pra tirar um vazamento. Lembrando mais uma vez, o noise reduction também trabalha muito bem, só que pra tirar a ambiência, aquela, aquela, vai ver se tu tá cantando, a ambiência fica lá no fundo, né? Bem, bem baixinha, é, aquele ar da sala, alguma coisa assim, é, o barulhozinho, talvez, do ar condicionado lá no fundinho, bem, quase não dá pra ouvir, o noise reduction, ele resolve. Mas se for pra fazer um trabalho mais elaborado, um trabalho mais cirúrgico e com mais qualidade, eu recomendo usar aquela ferramenta RX-8 da Isotope, tá? Que com certeza você vai ter uma qualidade bem melhor e mais profissional, beleza? Até a próxima videoaula, eu sou o André PJ, produtor musical, tô sempre aqui dando dicas legais que vão somar muito na sua produção. Um abraço e divulguem o canal pro seu amigo. Come on, it's lovely weather, the forest lay right together. Olá você, já gravou sua música hoje? Está procurando mixagem e masterização profissional com um preço que você pode pagar? Então conheça o Circuito Ativo Brasil, mixagem e masterização, com qualidade profissional. Aproveite essa mega promoção, é só entrar em contato pelo circuitoativobrasil.gmail.com circuitoativobrasil.gmail.com O e-mail está na descrição do vídeo, vai lá, não perca tempo. O e-mail está na descrição do vídeo, vai lá, não perca tempo.